Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo rapidinho pra vocês, pra dar uma dica pra ensinar a fazer um aromatizador de ambiente e roupas que eu precisei fazer, então eu vou ensinar pra vocês como que faz e ficou uma delícia, tá? Bom gente, pra essa receita a gente vai precisar dos seguintes ingredientes antes disso eu vou falar pra vocês que eu coloquei aqui em cima dessa toalhinha linda que a Conceição me deu, ela é uma amiga que era da minha mãe, hoje era minha amiga e ela deu esse presentinho aqui pro meu cafufo, meu apartamento provisório Bom, então vamos lá gente, eu vou precisar fazer dois aromatizadores mas eu vou passar a receita pra vocês de um só, tá? Então o que a gente vai precisar? Eu vou fazer 50ml, tá? Essa garrafinha tem 50ml então a gente precisa de uma garrafinha bonitinha dessa com o spray, né? A válvula, mas gente, se vocês tiverem de plástico aí na casa de vocês não tem problema, tá? Isso aqui é só estético Então pra 50ml de aromatizador, né? Aromatizante, a gente vai precisar do seguinte 5ml de essência, eu vou mostrar pra vocês a essência que eu tenho aqui Ó, a essência que eu tenho é essa daqui, tá? Da Via Aroma Então pode ser essência mesmo, não precisa ser óleo essencial, tá? Eu tô usando essa Baby, que esse aqui eu vou espirrar, né? Nas roupinhas da minha loja, tá? Então, aí dá a preferência que vocês quiserem, um aroma e tal Então a gente vai precisar de 5ml dele Normalmente esses vidrinhos vêm 10 Então se você fizer de 50ml de aromatizador, dá pra você fazer 2, tá? Um funil pra ajudar a gente a não fazer bagunça, mas provavelmente eu vou conseguir fazer O vidrinho, que nem eu falei pra vocês, né? Álcool de cereais, tá? Álcool de cereais, a gente vai utilizar 10ml Tá? 10ml de álcool de cereal E 40ml de água A água tem que ser mineral, tá gente? Ou água destilada Mas água destilada é mais difícil de encontrar e tal Então, água mineral, sem gás, tá? Porque a nossa água, às vezes até filtrada da torneira Ela tem muito cloro, a água mineral não tem Então, vai ser 5ml de essência O funil, o rifador 40ml de água E 10ml de álcool de cereais Aí, gente, é super difícil É só misturar tudo Aí, gente, uma coisa importante Normalmente essas válvulas, elas são padrão Então elas vêm com o caninho bem comprido Então eu faço uma medição aqui, tá? E um pouquinho antes do final, eu corto o caninho Por quê? Se eu deixar muito comprido, ele vai, tipo, entupir Ficar preso lá embaixo e vai ficar difícil de sair o líquido Também não posso ser muito curto Senão eu tenho que sempre estar muito cheio aqui pra poder usar Então eu corto quase até o finalzinho, tá? Agora, gente, é só misturar Eu tirei aquele dosador da essência, né? Pra ficar mais fácil de eu pingar e medir certinho, tá bom? Aí é bom vocês terem algum lugar aí pra medir Eu só tenho esse copo gigante aqui Então eu tô fazendo meio que um pouco por olho, tá? Eu tô fazendo meio que um pouco por olho, tá? Aí, gente, corante é a gosto, assim, né? Vai se você achar importante Eu não acho importante porque eu não vou vender Eu não vou mostrar, então é só que tem um cheiro Aí é só vocês darem uma agitadinha aqui E usar à vontade na casa Pode espirrar na cortina porque não vai manchar E fica maravilhoso Eu queria que vocês sentissem o cheiro daí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha rápida Façam aí na casa de vocês Se vocês tiverem alguma outra ideia Dá uma compartilhada aqui nos comentários Comenta com a gente aqui Dá a ideia de vocês Porque o pessoal tá sempre lendo os comentários, né? Então é isso, gente Fiquem com Deus Obrigada por assistir Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!